Fala pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media. Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para você gravar reviews de equipamentos. Primeira dica, faça um roteiro com todas as especificações do equipamento que você for falar. Depois você separa as mais relevantes e pratica um pouquinho do texto de cada uma delas. Desse jeito você não vai se enrolar, de repente, com algum termo que você quer explicar, que você sabe o que é, mas você não sabe como explicar. Segunda dica, antes de você gravar o review, conheça a fundo esse equipamento. Então faça testes, se possível em situações diferentes, de acordo com o uso que ele vai ter, e durante o vídeo mostre o resultado que ele vai trazer para a pessoa que está interessada. Se for o review de uma câmera fotográfica, mostre o resultado das fotos que a câmera produz. Se for o review de uma filmadora, grave o review com a própria filmadora. Se for o review de um microfone, use o microfone no vídeo. Se você for fazer o review de um microfone, não coloque música de fundo. A música, além de tirar a tensão do foco que é o áudio do vídeo, vai dificultar a percepção da qualidade do microfone. Terceira dica, B-Roll. São imagens que podem ser fotos ou vídeos, que você vai colocar durante o review para explicar e detalhar o recurso que você está falando naquele momento. Se você está fazendo o review de uma câmera que tem um sensor full frame, tire a lente da câmera e faça uma imagem do sensor. Se ela tem uma entrada para microfone, mostre essa entrada para microfone. Então mostre o máximo de características que você puder do equipamento em questão. O manuseio, conexões, ângulos diferentes. Quanto mais imagens você fizer, melhor para a pessoa que está assistindo. Quarta dica, use equipamentos semelhantes como referência. Lembrando que você não precisa ter os equipamentos concorrentes ou semelhantes. Você pode colocar apenas um comparativo com as especificações. Desse jeito vai ficar muito mais fácil para a pessoa entender e ter noção, principalmente se for um equipamento totalmente novo. Quinta dica, fale os pontos positivos e os pontos negativos do produto. Por isso que é muito importante, como eu falei antes, você explorar todos os recursos do equipamento para você poder falar com propriedade a respeito dele. Beleza pessoal, 5 dicas rapidinhas aí que eu acredito que vão ajudar você que já grava os seus reviews de equipamentos e você que quer fazer um canal com esse conteúdo. Se vocês gostaram, curtida, favorito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novo conteúdo aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Para você poder falar com o próprio canal, com esse, com esse, atrapalhar a percepção, atrapalhar na... E até a próxima.